Bom, pessoal, eu vou apresentar meu trabalho denominado Para Além de Proteção contra o Fogo, características estruturais da casca podem estar relacionadas às estratégias hidráulicas das árvores? Meu nome é Maida Cecília Santos Rocha e a minha orientadora é a professora Luciana Souza. Bom, as plantas são expostas a diversos fatores bióticos e bióticos e esses fatores, quando associados, eles podem causar diferentes pressões, né? Em vários órgãos das plantas. Dentro desses órgãos está a casca, né? E ela apresenta, a casca apresenta uma importância mecânica, fisiológica, muito importante para a planta. E a casca, ela está dividida estruturalmente em casca interna e casca externa. A casca interna, mas dentro, né? Corresponde a células vivas, né? Que estão responsáveis pelo armazenamento de água, transporte de águas solutas. Já a casca externa está associada principalmente pelo suporte estrutural, mecânico, proteção contra vários danos, né? Causados por agentes patogênicos. E a casca, ela apresenta funções que são muito associadas à proteção contra o fogo, né? Só que estudos recentes indicam que a variação na estrutura da casca, ela constitui funções que podem estar relacionadas a estratégias hidráulicas, que são essenciais para a manutenção, né? Armazenamento e o transporte de água em toda a planta. Principalmente em condições de estresse hídrico. Por isso, o meu objetivo geral é investigar como as características estruturais da casca de espécies arbóreas podem estar relacionadas a estratégias de uso da água. Para isso, então, o trabalho foi desenvolvido na Floresta Nacional do Tapajós e na APA de Alter do Chão. Bom, a Floresta Nacional do Tapajós, nos quilômetros 67 e 117, possuem parcelas permanentes de áreas de floresta primária. E na APA de Alter do Chão, ocorrem áreas de savana e ambientes em que está ligado ao mesmo envelope climático. A seleção de espécies também foi feita através de levantamentos florísticos prévios oriundos de parcelas permanentes, pé ou de polpa, bancos de dados já oriundos de projetos de LBA e dados ainda não publicados. A amostragem foi feita nos dois tipos de vegetação e foram coletadas cerca de 11 espécies, sendo que duas espécies ocorrem nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes. O critério de seleção foi baseado na maior dominância relativa, na área basal. Bom, a metodologia foi realizada para tomar as medidas das características estruturais da casca, dos ramos e dos troncos. Nós medimos a espessura da casca, através do medidor de casca, e dos ramos nós medimos através do paquímetro digital. A densidade também foi medida através da relação entre a massa e o volume. A massa seca em estufa a 100 graus Celsius durante 4 dias e o volume foi feito através do método de deslocamento de água. E o potencial hídrico mínimo foi estimado com um proxy de estratégia hidráulica através da câmera de pressão de Holander. Por isso, medimos o potencial hídrico-minifoliar no período da estação seca, no mês de outubro de 2021 e março de 2022, entre os horários de meio-dia e 3 horas da tarde. Para cada indivíduo, nós coletamos, então, duas folhas completamente expandidas, maduras, expostas à radiação solar, e sem sinais de orbivoria. Bom, o potencial hídrico mínimo foliar, ele consiste na estimativa da maior tensão no chilema em que as espécies experienciam em campo. Bom, os resultados de discussões. Os resultados, eles mostraram que a espessura da casca, do tronco, das espécies de ambientes savânicos, elas apresentaram maior variação do que em ambientes florestais. O que aconteceu foi também um padrão contrário quando avaliamos a espessura da casca do ramo, em que as espécies presentes em ambiente florestal, elas apresentaram maior amplitude de variação em relação às espécies de savana. A maior variação, né, dos atributos estruturais da casca do tronco em espécies de savana, ela pode indicar que nesses ambientes as espécies dispõem de maior variação, variedade, na verdade, de mecanismos de respostas para garantir a resistência, resistência a ambientes de exposição frequente a fogo. O mesmo também pode ocorrer quando avaliamos a espessura da casca dos ramos, só que os mecanismos podem estar mais relacionados ao uso da água, especialmente em espécies florestais, né, com a maior variabilidade de estrutura da casca dos ramos. Também encontramos uma densidade maior, né, em ambientes de savana, como vocês podem ver no boxplot, e do que em ambientes de floresta. Para a relação da espessura da casca e a densidade, nós vemos também que existe uma variação muito grande dos dados de espessura da casca e densidade nas espécies de savana do que na floresta. Isso também pode indicar mecanismos diferentes associados aos diferentes lugares, né, em que elas vivem. Para a relação da densidade da casca e o potencial hídrico mínimo, né, existiu uma variação, elas foram mais variáveis nas espécies de savana que nas florestais, e espécies presentes na savana, elas apresentaram um potencial hídrico mínimo mais negativo que as presentes na floresta. Então, a gente pode dizer que houve uma relação positiva entre a densidade da casca, do ramo e o potencial hídrico mínimo. E a relação da densidade potencial hídrico mínimo, ela está relacionada à capacidade de armazenamento de água e o seu nível de desiditação. As conclusões, né, no decorrer do trabalho, foi que a casca desempenha, sim, funções hidráulicas importantes, né, para a manutenção dos processos ecológicos, principalmente relacionadas a estratégias de uso da água. Tenho alguns agradecimentos ao FOPA, ao PELD, pesquisas ecológicas na adoração, o PPBio, Programa de Pesquisa em Biodiversidade, pelo apoio, IPES e o Instituto Serra Pileira.